Jogar, se não está a jogar, estás quieta, vai dormir, estou com o trunfo na porta do as, é isso que está a brincar, aquilo. O que é que ela fez, podia ter feito? Era o que é que ela fez, estava a dormir, estava a dormir, começaram a jogar, o Elvio, um as, ela não me cortou, passando na segunda rodada, bota um trunfo para a mesa e a então disse-lhe a ela, o que é que estava a fazer? Porquê que não cortou o as antes? E ela então disse-lhe, não viu, não viu, então estás a dormir, olha, está a jogar cartas, estás a dormir, vai para a cama, vai dormir, foi quase igual. Olhe para a cama e falo como se estivesse a falar para a sua senhora, o que é que você lhe disse? Se ela, olha, então porquê que não cortaste há um bocado o as? Estás a dormir, vai dormir para a cama. Isso com aquela intensidade que o senhor disse. Ai, mas eu quero dizer agora. Estavas bem, ias para a cama. Ias para a cama a dormir, é? Ias para a cama a dormir. Claro. Estão com trunfo na mão e não cortam o as. Não cortas o as? E ela foi para a cama? Ela não, ainda lá estivemos mais um bocadinho, mas acabou por ir dormir porque estava mesmo com sono. Seu máximo, manda um abraço ao seu filho.